Primo! Caraca, mano, você tá bem? Acordou, velho? Puta merda, mano, dá um abraço aqui, velho. Nossa, você também acordou, mano? Puta merda, velho. Achei que você não ia acordar nunca, mano. Você tá bem? Caralho! Calma, 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 calma. Ei! Ai, meu Deus do céu, senhor. Bateu o cabelo de novo. Primo! Primo! Ei! Levanta, vem, vem. Vamos na cama, vamos sentar ali. Vem, mano, vem. Vem. Calma, calma, você não devia ter levantado, cara. Você não devia ter levantado. Levanta, levanta. Eu vou explicar pra você o que aconteceu. Levanta. Fica em pé. Isso. Vem cá, vem cá, senta aqui. Deita na cama. Fica sentado. Fica sentado aí. Fica sentado, mano. Caramba, mano, ainda bem que você acordou, de verdade. Caramba, velho. Você tá bem? Você tá bem? Calma. Vou explicar pra você tudo o que aconteceu. Respira. Respira. Calma. Tá doendo a cabeça. Nossa, velho. Você acordou. Não tá bem que você acordou, cara. Mano, você tá dormindo faz quase um dia que você não acorda. Faz quase um dia, mano. Quase um dia. Puta que lá, merda. Tá bem que você acordou. Ó. Vou explicar pra você tudo o que aconteceu. Ontem... Você lembrou onde a gente foi ontem? Não? Ontem a gente foi atrás do traficante lá, o pai do menino. Você sabe o que? Sabe o... Molequinho lá, você lembra dele? Lembra? A gente foi atrás do pai dele. A gente ia fazer uma armadilha. Só que daí, quando chegou lá, eu falei pra você ficar no carro. O que você fez? Saiu do carro. Na hora que você virou, o cara te deu uma paulada na cabeça. Vem aqui, ó. Ó, vai doer, ó. Sentiu? E você levou essa paulada, cara. Calma. Deita aqui. Deita aí. Deita, deita, deita. Deita aí. Calma, calma, calma. Nossa, tá saindo tudo aqui, ó. Essa faixa aqui, ó. Ó, não pode mexer o pescoço, tá? Ó, presta atenção. O médico veio aqui atender você. Não pode mexer o pescoço, assim, sem movimento para os fins do pescoço. Você tá torcendo o remédio. Deixa eu tomar um remédio, tá? Depois tá do cima. Mas esse remédio que você fez se acordar. Tá bem? Tá doendo a cabeça? Calma, calma. Você quer tomar uma água? Quer? Vou pegar lá. Respira. Calma, calma, calma. Puta merda, rapaziada. Ele acordou, mano. Ele acordou. Respira, primo. Calma. É normal. No começo vai doer mesmo. Tenta ficar sentado um pouquinho. Senta um pouquinho. Tenta ficar sentado um pouquinho. Não dorme não, tá? Se você dormir, meu medo é você não acordar de novo. Fica aí, sentado. O quê? O quê? Sua capa? Sua capa tá aqui. Sua capa, ó. Sua capa tá aqui. Sua máscara tá tudo aqui. Fica tranquilo. Você quer tirar a roupa? Não tá sentindo as pernas? Caralho. Pode ser o remédio. Ergue aqui a cabeça. Deixa eu ver. Olha pra mim. Quantos dedos tem aqui? E agora? Um? Não, tem três, caceta. Respira. Respira. Vamos deixar ela tomar uma água. Fica tranquilo. Não, não, não deita. Não dorme, tá? Não dorme, que é perigoso. Você pode não acordar de novo. Cara, ainda bem, mano. Deu certo, família. Acordou. Você consegue ficar em pé? Vamos tentar ficar em pé? A gente não tá meio que sentindo as pernas. Bem, vamos tentar ficar em pé. Ah, segura aqui em mim aqui, ó. Segura aqui. Levanta. Ó. Firma as pernas. Firma as pernas. Firma, firma. Firma as pernas. Fica firme, tá? Fica firme. Fica firme. Ó, vamos soltar. Sente, senta, 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 senta. Calma. Calma, calma, calma. Não dorme, tá? Não dorme, mano. Não dorme. Não dorme. Fica acordado. Fica acordado. Você não pode dormir. Rapaziada, eu vou... Eu vou... Tá, tem isso aqui pra ele que eu já volto, mano. Bom, galera. É o seguinte. Se passou um tempo, ele ainda tava entendendo o que tava acontecendo. Mas ele agora tá mais lúcido e tá melhor. Então... Ainda bem que o pior já passou. Ó, rapaziada. Primo já tá melhor. Tá mais tranquilo. Não tá sentindo muita dor. Já tá conseguindo levantar sozinho. Né? Primo, vamos lá embaixo lá. Vamos tomar uma água. E vamos falar com a galera lá embaixo. Porque tá todo mundo muito preocupado com você. Tá bom? Tá todo mundo aí. Todos os amigos tá aí. Vem. Força. Vamos descer. Tá mais de boa? Vem. Vem. O galera vai ficar muito feliz, cara. Porque você tá melhor. Vamos lá. Cara, que dia, viu? Que dia. Consegue descer sozinho? Porque a minha gente quer ajuda. Vai apoiando. Dá mão. Dá mão. Faz coca aí. Vem, vem. Coloca aqui, ó. Só para mim aqui. Só para mim. Vamos descer. Mano, tá... Cadê o povo? Tá lá embaixo? Sai todo mundo? Vem. Ó, cuidado com a escada. Cuida com a escada, tá? Cuida com a escada, cuidado. Ele acordou, viado. Ele acordou. O primo. O primo do Renato. Ele acordou. Cadê a galera? Tá lá atrás? Renan! Ele acordou, viado. Ele acordou. É. Ele tá com a... O rosto dele tá meio machucado mesmo, mas ele tá com as faixas na cabeça da pancada que ele levou. Tudo bom? Mano. O nome? Ele não fala. É Félix o nome dele. Nossa, ele tá mal, hein, mano? Tá, mano. Ele tá muito mal. A pancada na cabeça foi muito forte, velho. Mas a queimadura já era por causa da que ele usava máscara? Não, a queimadura foi um acidente de infância dele. Mas o Renan não tinha visto ainda, mas... Ele usa máscara por causa disso? É, por isso que ele usa máscara. Ih, Félix, hein? Mas ele... O médico veio, colocou faixa na cabeça dele e tal e pediu pra ele usar máscara no rosto. Né? Porque ele tomou um remédio muito forte e toda hora ele tá tossindo. Tem até essa ferida que não sara mais? É, meio que... Mas ele tá meio mal, tá ligado? Por isso que ele tá meio... Mas ele vai ter que fazer um ajuda aí no tamplante ou... Então... Não, é uma cirurgia plástica. Uma cirurgia, é. É, o rosto dele... Você quer, Félix? Uma cirurgia pra poder... Voltar a mostrar o rosto? Bixinha, ele tá meio grog, né? Ele tá meio grog, né? Mano, ele... Ele acabou de acordar. Ele acordou agora. Ô, Boto! Vem aqui, viado. Na moral mesmo. Viado, na moral, viado. Juro, juro. Ele acordou, viado. Ele acordou de verdade. Ele acordou de alguma coisa? Não sei, mano. Ele acordou. Olha isso. Quer sentar? Calma aí, eu vou arrumar aqui pra ele sentar, mano. Senta aqui, ó. Pera aí. Vai, senta aqui, ó. Senta aí. Mano do céu, ele acordou, mano. Ele tomou remédio e rapidão acordou, tá ligado? Você não tinha visto o rosto dele ainda, né? O Renan que é bombeiro, mano. Não, eu sei, mas... Tipo assim... É... Primo, fica encosta as costas aqui, ó. Fica mais relaxado. Mano, ele ficou... Aqui, ó. Não pode mexer muito o pescoço, tá bom? O médico falou que não pode mexer, mano. Mas olha só como que ele tá. Viado, ele levou a pancada tão forte na cabeça que ele desmaiou, viado. E, mano, olha isso. Ele tá meio grogue. Eu acho que ele não lembra de nada. Não, ele nunca fala. Ele nunca fala. E como é que vai ser a vez que ele tá com dor? Ah, ele... Antes, quando ele acordou, ele tava com muita dor. Ele tava até gemendo de dor. Só que agora ele tá meio que melhorando, entre aspas, tá ligado? Mas, mano, de verdade, eu tô muito mais feliz que ele acordou. Ó, mas ele tá meio doido, viado. Olha isso. E ele tem que ficar de máscara que ele não para... Lá em cima ele tava tossindo um monte, tá ligado? Ele não para de tossir. Às vezes dá umas tosses. Mano, eu vou deixar ele na cama, velho. Ah, é? Mas sabe, o meu medo é ele pegar e dormir de novo e não acordar mais, tá ligado? Não, mas ele tá muito fraco, velho. Mano, do céu, velho. Ele tá virando o olho, velho. Ele tá virando o olho, mano. Tá foda. Então, esse que é o B.O. Ele tá desmaiando. Será? É que não pode levar ele no médico, mano. Fala o quê? Porque ele não tem documento, não tem nada. Não, mas ele faz um. Será? Será? Então, não coisa, tipo, por isso que a gente não levou ele no médico. Se der ruim mesmo, a gente tem que levar ele no médico. Mas a queimadura já é isso, é a cicatriz da dor, né? É, de nascença, assim. Tipo assim, ele tem, ele não tem muito, sei lá. Ele tá virando os olhos, mano. Ele não tem muito cromossomo, ele não sarafaz, tá ligado? Hã? Vai convulsionar? Sei lá, não sei se é cromossomo. Será? Que cromossomo vai convulsionar aí, cara? Tá virando o olho, velho. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho. O que o médico mandou fazer? Falou que quando ele acordasse era pra dar água pra ele. Cedeu? E ele, hã? Ele comeu? Não, ele não quis comer. Tá tudo babado, velho. Tá, tá tudo babadão. Mas, mano, ele acordou. Já é... Eu vou deixar ele aqui e vou ver o que eu faço. Tipo... Na verdade, não tem o que fazer. Ele tem que ir melhorando aos poucos. Mas é que ele acabou de acordar mesmo. Foi o pai do moleque lá, do... Não é, mano? Pai do cara lá. Pegar a gente com o... Hã? Pegar a gente com o cara, tava até retornando. Aí daí, mano... É, velho. Eu tenho que ir fácil mandar ele pra cadeia, cara. A gente já tá de tornozeleira. E agrediu... Aí é mais fácil, né? É. Boa, é verdade, homem. Não tinha pensado nisso, mano. Ele tem que andar na linha, mano. Tem que andar na linha. Mano, eu vou... Deixar ele aqui respirando um pouco, porque ele tá trancado no quarto também. Vou deixar ele aqui respirando um pouco e se chegar mais gente aqui, eu vou dar a notícia. Ele tem que convulsionar e coisa lá, antes o cara vai morrer. Aí fudeu, né? Tem que levar ele pro médico rapidão, você é bancada? Não vai não, mano. Vai não. Nossa, ele tá com essa sangue, velho. É, ele tá meio... Eu vou esperar a rapaziada chegar aqui, mas a gente chegar, mano. A gente vê o que a gente faz. Mas o principal, que era ele acordar, já foi, mano. Já acordou. Igual o Renan falou, dá pra levar no médico que tem documento? Ah, dá. Dei lá, eles dão jeito, né? É, né? Não vai deixar a pessoa morrer, né? Porque não tem documento. Digamos, se a gente chegar lá, eles não vão querer... É, então. O responsável vai ter que dar um documento. Se o Bruno levou, fica com o responsável. Eu tô até vendo aquela que fica assim no balcão ali. Cadê o documento? Não tem documento. Então volta amanhã. É, é. Isso aí, cara, deu o meu medo. Mas daí vem um amigo nosso. A gente pode dizer o seguinte, ó. Não sei quem que é. A gente encontrou na rua desmaiado. Transiunte. É, Transiunte. É, Transiunte, fala. É que tá andando na rua, Transiunte. Ah, tá. Entendi. Ah, rapaziada, mas é... Ah, enfim, mas é foda, mano. Bom, galera, a Irene chegou aqui agora e ela vai me ajudar em uma coisa. Muito obrigado, tá, Irene? O primo tá lá, você viu a situação dele, né? Tá bem... Tá feio. Ele tá bem feio, bem fraco, né? É, tá foda. E o seguinte, a Irene vai me ajudar como? Tem que... O médico passou uma receita, né? Tá pra você já? Tá comigo. Uma receita com alguns medicamentos que ele tem que tomar. Então a Irene vai pegar... Isso é a base da receita. Isso é a base da receita. Então, você vai lá? Você vai lá com ele? Eu vou levar ele. Tá. É, ele tá meio fraquinho, daqui a pouco ele vai... O outro vai deixar ela no quarto pra ele dar descansada. Você acha que é bom usar a proteção? Eu acho bom você usar a proteção também, né? Porque às vezes ele fica tossindo muito... Ai, de surto. Tipo, nossa, só não tosse mais com o Bratote. Mas então vai lá, tá? Obrigado, Irene. Daí você me fala qualquer coisa, tá? Falou. Aí manda lá também quantos que vai ficar lá. É, muito remédio. Fechou, tamo junto. Bom, a Irene chegou da farmácia com o primo, comprou os remédios e deu muito caro. Mas pelo menos ele tá um pouco melhor agora, né? É, deu uma melhoradinha. Foi na farmácia, comprou os remédios. Vem cá que eu... Tem duas pessoas ali que eu queria muito ver você. É, por conta de você ter acordado. Gui, coronado. Olha quem acordou, mano. Ah! Finalmente, né, mano? Mano, achei que ele nunca ia acordar, velho. Eu tinha ligado essa pra mim. Eu tinha ligado pro Dr. Vinicius, né? É. Então, eu tinha falado com ele, ele não conseguiu vir, daí ele mandou... Você é feio, pai? Você é feio, hein? É, mano, o rosto dele... Mas é o seguinte, ele tá todo assim, senta aqui. Como é que bateu nele, né? O pai do Noia, mano. O pai do Noia. Mas não vai bater nele? Mas você trouxe ele aqui, mano. Eu tava aqui na casa. Eu fiz isso com o cara. É, precisa aprender que sempre tem um louco mais louco que você. Mais louco que você, isso mesmo. Aí, agora ele tá calmo, né? É, não, agora ele tá suave, suave. Mas, ó... Cara, mano, é gente boa. Pô, aquele cara é periculoso, aquele cara é batido, mano. Você viu que ele tava com tornozeleira? Eu vi, eu vi. Ele tava... É, ele tava até com tornozeleira, mano. Putz, você vai mexer com o cara que tem tornozeleira? É, Zé, não... Machucou? Não, machucou. Abriu um taio na nuca dele. Ele tá três dias, pai, aqui, dormindo. Dormindo, mano. Não acordava por nada. Aí, levar ele no hospital, ele não tem documento nenhum. Então, é foda, porque daí chega lá, não vai querer atender ele, porque ele não tem, tipo, DRG, CPF, não tem nada, mano. Então, e a Irina acabou de levar ele na farmácia, comprou uns remédios lá, tal, ele tomou. Agora, vamos esperar ele melhorar, mano. Melhorar, de verdade. O certo é você descansar e... Bota na cabeça? Foi. Tinha que fazer a tomografia, Marco. Sério mesmo? Tinha que fazer a tomografia, Marco. Se bate aqui, chacoalha tudo, na primeira hora não dá nada. Mas, se tiver um coado, pode até morrer, pode até morrer. Ainda mais se dormir. Dizem que... É. Se você bateu a cabeça e dormir, já era. Tá ruim, tá ruim. Ou se você agacha não, pode agachar. Tipo, não deixa o sangue aqui pra cabeça. Sério? Acho que a Irina, ela tá lá, tem que dar os remédios dele lá. Ah, mas então é isso, rapaziada. Tá bem, ele acordou, vou esperar ele recuperar. Ele vai ficar aqui no meu quarto um tempinho. Vai bater esse maluco lá na casa da noite. Não, mano, sabe o que aconteceu? O pai do moleque, eu não chamei aqui. O pai do moleque bateu na campainha e adivinha quem que foi lá e abriu a porta? O otário. O inteligente. Ele apoiou o que dentro? Não, ele pegou no hospital abandonado. Só que o pai do moleque entrou aqui na casa e ameaçou o Jota. Mano, é uma treta. É um cara envolvido, senhor. É, um cara envolvidaço, envolvidíssimo. Mas é isso, mano. Ele tá melhor, vou levar ele lá pro meu quarto pra dar uma repousada e já já eu volto. É, rapaziada. Então é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Mas o que importa é que agora o primo tá bem melhor. Ele já melhorou muito, o importante de tudo, mano. Ó, já tá até escurecendo. Mas hoje, na hora do almoço, no começo da tarde, ele acordou. Ele conseguiu acordar, tá ligado? Então, isso foi muito importante, muito bom mesmo. Eu tava com medo dele ficar dormindo por um monte de tempo, tipo, em coma mesmo. Mas ainda bem que deu certo, mano. Agora vamos esperar ele repousar. Vamos deixar dar os remédios. A Irene foi comprar remédio pra ele, deu R$1.300 de remédio. Foi muito caro. Mas, mano, em relação ao pai do Noia, o malucão lá e tal, a gente tá cuidando disso. O Jota tá cuidando disso, tá, rapaziada. A gente já deu, já falou já pra polícia, já, como que é o rosto dele e tal. E caso eu veja ele em algum lugar, o problema vai ficar louco, mano. Só que aí tem outro ponto. O cara tá ameaçando o Jota e tal. Aí eu vou ver com o Jota o que ele vai fazer. Se ele vai levar isso pra frente ou se ele, não sei, tá ligado? Agora a preocupação principal é a saúde do primo estranho do Renato. Fechou? Tamo junto, é nóis. Deixa o like aí se você ficou feliz porque o primo acordou. Demorou? Tamo junto.